Bom pessoal, esse vídeo está subindo hoje aqui, 22 de março, um domingo. Como a gente falou semana passada, essa Caravan Diplomata 88, cinza Nimbus. A gente tinha duas Caravan Diplomata na coleção. Era um carro que quando eu era moleque era apaixonado por ele. Meu sonho era ter uma Caravan Diplomata 6 cilindros. A gente tinha em casa uma Comodoro 4 cilindros, mas o legal era ter a Diplomata 6. Podia até ser uma Comodoro 6, o importante era ser 6. E era um verdadeiro sonho de consumo. Esse carro é um carro muito bom. Uns defeitinhos no interior, algumas coisas. Um carro muito bom de lata, um carro que nunca bateu. Liso, liso, liso. Olha a lateral desse carro que é lisa. E não é o filme não, ela é lisa mesmo. Muito lisa. Ela veio de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não só aquela, mas essa lateral também. A frente dela tudo selada, tudo gabaritada. Vou abrir o cofre aqui para vocês verem como ela é zerada. Todas as peças aí em bom estado. A única coisa que esse interior dela foi refeito, né? Foi refeito numa outra, na outra Caravan que a gente acabou ficando. Ficando, mas foi feito no tecido original e tal. É... Olha que ela é lacrada por dentro. É um carro zerado, tá? Um carro muito bom mesmo. Não é... 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 É até engraçado, como eu falei no outro vídeo, né? A gente acabou optando por ficar com um carro não tão bom quanto este. Por conta da configuração. Por conta da outra ser 250S, uma configuração mais rara. Por conta da cor azul safira, que é uma cor que eu sempre adorei, né? Mas ela é muito nova, esses forros de capô aqui, o... É tudo de fábrica, né? É... Puta... Tudo, tudo, tudo realmente muito, muito original. Um carro muito bom de andar, né? Mecânica zerada, zerada, zerada. E como a gente falou no vídeo da outra semana, né? Vamos ligar para ver como está zerada. Triscou, pegou. Olha que delícia o barulho dela, né? Então... Opala 6 cilindros sempre foi uma coisa que eu sempre quis ter quando era moleque, né? E hoje a gente está aqui com o carro. Como eu falei no outro vídeo, não existe carro repetido, né? Primeiro que as configurações sempre mudam, tem sempre um monte de coisa diferente. Mas mesmo se as configurações coincidissem de ser a mesma, cada carro tem uma história, cada carro tem uma personalidade. Esse carro aqui é o número 1000i. É o carro... 2.647. Da linha 88. Então o carro é fabricado em 87, modelo 88, né? E que no momento que a gente está fazendo uma racionalizada da coleção, a gente decidiu que esse carro vai sair da coleção. E aí, como eu falei no vídeo anterior, né? Pensa, pensa, pensa o que a gente faz. Vamos trocar por alguma coisa que a gente não tem. Vamos trocar por um Opala mais velho quadrado que a gente não tem. Vamos trocar por sei lá o que. Vamos vender, vamos não sei o que. Até que eu tive a ideia, né? Nesse momento que a gente está dando um gás no canal aí, que as pessoas têm dado um feedback, têm dado uma audiência bacana para o canal. Falou, pô, vamos retribuir esse carinho aí que os inscritos e que os membros do canal têm tido com a gente, né? E vamos retribuir de alguma forma, né? E a forma de retribuir é que essa caravan aqui vai para a garagem de um de vocês, tá? Como eu falei no outro vídeo, não é rifa, não é leilão, não é nada. Essa caravan vai de graça para um de vocês. O que eu estou falando para vocês é isso mesmo. Eu vou dar esta caravan para um dos inscritos, né? Como é que vai funcionar isso, né? Obviamente a gente tem o programa de membros, né? Então as pessoas que são membros do canal são aquelas pessoas que gostam tanto do nosso canal, a ponto de tornar-se membros, né? E a gente tem que dar alguma preferência para os membros do canal, né? Então eu bolei um jeito em que os membros do canal vão participar com um pouquinho mais de chance. E quem não é membro do canal, né? Também vai participar com uma chance de ganhar, com uma chance razoável de ganhar como todos os outros aí, né? Mas a gente vai basicamente fazer cinco sorteios, né? Eu vou sortear cinco pessoas que vão para a final, né? O que que é a final? Essas cinco pessoas, elas vão vir para o museu, vão passar um dia no museu comigo, né? E essas cinco pessoas vão conhecer a coleção, vão passar um dia e no final do dia eu vou fazer um sorteio entre essas cinco pessoas, vou fazer uma live para todo mundo assistir como é que vai ser esse sorteio, a reação das pessoas, a reação de quem ganhou. E quem ganhou o carro, né, vai embora com ela. Eu vou trazer uma procuração, uma procuração não, uma declaração de que a partir de tal hora a responsabilidade da tal pessoa ela já assina e já vai embora. Se ela morar longe ela vai até o pátio da transportadora, se ela morar perto ela vai até em casa, né? Que a gente vai deixar ela gabaritada, deixar ela com documento em dia, com o tanque cheio para a pessoa pegar a estrada e ir embora com ela. Como é que vai ser esse sorteio? Primeira coisa, né? Eu não vou sortear ela agora, né? Eu vou pedir uma ajuda de vocês. Eu tenho um objetivo com o canal, que o canal chegar em 100 mil inscritos. Então, eu ia pedir para que vocês ajudassem a compartilhar os vídeos, né? Compartilhar o canal, se inscreverem no canal. Eu estava vendo nas estatísticas do YouTube aqui. Caiu um lenço ali. Estava vendo nas estatísticas do YouTube que nos últimos 28 dias 127 mil pessoas diferentes assistiram os vídeos, né? Se essas 127 mil pessoas fossem todas inscritas, a gente teria 127 mil inscritos. Com certeza nos 28 últimos dias tem inscrito que não assistiu nada. Então, teoricamente, a gente poderia passar de 127 mil, né? A ideia é chegar nos 100 mil. Então, quando a gente chegar em 100 mil inscritos, eu vou sortear 5 pessoas de grupos diferentes. A primeira pessoa que eu vou sortear é um membro V8 do canal. O membro V8 é aquele que tem aquela mensalidade um pouquinho mais alta, que é aquela que quer contribuir, que quer ser o mantenedor do canal. Obviamente, o número de membros V8 é menor do que os membros 6 em linha e do que os membros 4 em linha. Então, ele vai ter uma chance maior de ganhar do que os outros membros e do que dos inscritos. Então, um vai vir, né? É que nem o sorteio da Copa, né? Quando faz aquele sorteio dos grupos da Copa, tem o saquinho 1, saquinho 2, saquinho 3, saquinho 4. É o cabeça de chave, o melhor sem ser o cabeça de chave, o segundo melhor e o azarão para cada grupo, né? Então, o primeiro sorteado vai vindo dos membros V8, tá? O segundo sorteado vai vindo dos membros 6 em linha. Fala, ah, Badola, mas o 6 em linha paga menos a mensalidade e tem uma mensalidade menor e vai ter a mesma chance? Não, vai ter a chance menor porque é um grupo maior de pessoas, né? E aí, por analogia, o terceiro vai vir do grupo 4 em linha, né? Então, a gente vai sortear 3 membros do canal, que é aumentar a sua chance de ter a Carvan, né? Seja membro do canal, não vai ser membro por conta disso, mas por conta de todo o conteúdo, por conta de todas as coisas que a gente tem feito para lá. Então, aumente a sua chance, seja membro do canal, né? Os três primeiros vão ser membros do canal. Ah, Badola, mas eu não quero, eu não gosto, eu não sei, eu não posso, eu não sei o quê. Calma, tem duas vagas para inscritos do canal que não são membros, né? Então, nós vamos sortear um inscrito do canal para a vaga número 4, né? E vamos sortear um inscrito do canal, cara que não paga nada, que é só um inscrito do canal, para também participar do sorteio, tá? O que a gente quer com isso? A gente quer que todo mundo participe, né? E aquelas pessoas que demonstram aí o carinho que tem com o canal, tem um pouco mais de chance para ser justo, né? Até com elas, né? Mas os cinco estão concorrendo com a mesma chance. Esses cinco, como falei, vão vir para o museu. Então, eles têm que estar em São Paulo num dia que a gente vai determinar, né? E a gente vai providenciar aí um jeito da pessoa ir para o museu, né? A partir de São Paulo. A base é São Paulo, a pessoa tem que estar em São Paulo. Ah, eu moro no Amapá. Putz, já compra... A gente, quando estiver mais perto de 100 mil, a gente define a data, compra a passagem com maior antecedência, né? Ah, eu moro fora do Brasil. Putz, aí talvez você passe uma procuração para alguém vir para participar do sorteio em teu nome, tá? Mas não vai deixar de participar. Então, quando a gente estiver com 100 mil inscritos, eu vou sortear o membro V8, o membro seis cilindros, o seis em linha e o membro quatro em linha. Os inscritos, eu vou fazer o sorteio também, mas vou fazer pelo Instagram. Porque muita gente... E no Instagram você tem aquela ferramenta, o sorteio gram, que funciona bem legal. Então, eu vou colocar um post no Instagram. E aí os... Os inscritos que quiserem participar vão comentar naquele post. E eu vou ter que fazer um sorteio em cima daquele post, tá? Para isso, vocês já se inscrevam no meu Instagram, que é a AG Badolato, né? Como o canal. E já vão acompanhando a gente no Instagram. Pelo Instagram também a gente vai dar notícias da Carvan que a gente vai dar, tá? Aí eu vou fazer um post para a vaga número quatro e um post para a vaga número cinco. Post para a vaga número cinco, provavelmente, eu vou fazer através de um outro perfil do Instagram. Um perfil da minha empresa. A gente está tentando viabilizar também. Mas eu conto mais em cima, mas o propósito é o mesmo. O inscrito vai lá, comenta num post lá. Comenta e segue o perfil. E a gente acaba fechando as cinco vagas. Os cinco vão passar um dia bem agradável no museu. Vocês não queriam conhecer o museu? Badola, quero conhecer o museu. Então, inscrevam-se no canal, participem do sorteio. Que vocês vão passar um dia no museu com a gente. E no final do dia, vamos pegar cinco bolinhas, botar dentro de um saco, chacoalhar o saco. E tirar o nome do Felizardo que vai ganhar a sua Carvan. Seis cilindros, 1988. Capite? Ficou claro, né? Badola, só tem cinquenta e seis mil inscritos, vai demorar pra caramba. No ritmo que a gente vai vindo, não vai demorar tanto, né? E vocês podem ajudar a que isso aconteça mais rápido, né? Primeiro, se inscrevendo. E segundo, compartilhando os vídeos aí pra que outras pessoas conheçam o canal, né? Mas e nesse meio tempo, o que a gente vai fazer? Nesse meio tempo, a gente vai fazer bastante conteúdo desta Carvan. Nós vamos chamar ela a Carvan do inscrito, né? Independente se ganhar um membro ou inscrito, o membro também é inscrito. Então, vai ser a Carvan do inscrito. E a gente vai mostrar os upgrades. A gente vai mostrar os upgrades que a gente vai fazendo nela até o dia dela ir pro seu dono definitivo. Beleza? Então, não é rifa, não precisa fazer nada, não precisa comprar nada, não precisa tal. Se você quiser ser membro, tem uma chance um pouco maior. Mas se não, o inscrito participa do mesmo jeito, tá? É um sorteio. Então, se vocês entenderam direitinho, nós vamos sortear esta Carvan para um de vocês. Beleza? Então, é isso. Vamos lá, vamos começar. Ah, outra coisa. Você tem alguma pecinha desse carro que está melhor do que está aqui? Ah, tem um emblema 4.1s original na caixinha, não sei o quê, tal, tal, tal. Quero doar para o carro do inscrito. Manda para nós. Manda um direct aqui. A gente passa o endereço para você mandar. A gente vai colocar no carro. Qualquer coisa que vier vai ser colocada neste carro. E aí é uma forma dos inscritos ajudarem o carro que um inscrito vai ganhar a ficar ainda mais gabaritado, né? Então, você viu algum detalhezinho? Ah, você vai botar um toca-fita São Francisco. Eu tenho uma albatrosa aqui. Ah, você tem uma albatrosa? Quer dar de presente para o carro do inscrito? Manda aqui. A gente põe. E aí a gente vai fazendo um vídeo. Vocês vão acompanhando todo o processo de melhorias desse carro até ir para um de vocês. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Boa sorte. Vamos que vamos. Até os 100 mil para essa caravan e para a garagem de um de vocês aí. Valeu!